Nosso conteúdo de hoje é Missão Francesa no Brasil. O interessante da Missão Francesa é que ela vai acontecer no período em que a família real brasileira vem para o Brasil e fica por aqui. Então, uma coisa aqui que é legal para vocês estarem escrevendo, anotando algumas partes, que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808. Eles levam três meses, gente. Eles saem de Portugal, se eu não me engano, em novembro e só chegam aqui no mês de fevereiro. Então, para vocês terem ideia, a distância e o quanto era difícil esse translado Brasil-Europa. O D. João VI vem para cá com mais 15 mil pessoas e eles vão desembarcar em Salvador. E D. João VI vem para cá em função do conflito entre Portugal e Inglaterra. Então, para sair desse conflito aí, ele pega e vem para o Brasil. Está todo mundo ouvindo? Está bom? O som está chegando legal? E se vocês virem que tem alguém que, quando a reunião bloquear e tiver alguém na sala e eu não acreditar para isso, me avisem, por favor. Bom, continuando. No mesmo ano que eles chegam, que eles chegaram em Salvador, aí no mesmo ano, praticamente dois meses depois, eles se transferem à corte inteirinha. O D. João e praticamente quase todas essas 15 mil pessoas, eles vão para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, aí começa a ser a corte, a sede, a capital do Brasil, praticamente. Então, tudo que D. João quer é fazer com que a vida dele, dessas pessoas que vieram com ele, fiquem mais atrativas. Aí o que ele faz? Ele começa a criar as primeiras fábricas e as primeiras instituições. As instituições. Quais são essas instituições? Banco do Brasil, Biblioteca Real, Museu Real e a Imprensa Regia. Mas aí, como eles continuam com toda aquela influência europeia, eles continuam vivendo como se estivessem na Europa, eles sentem falta de artistas, eles sentem falta de coisas bonitas. E é aí que ele pensa em trazer da Europa artistas para o Brasil. E isso é o que vai ocorrer, é o que vai levar a acontecer a missão francesa no Brasil. Então, para vocês ficarem ligados, o que faz a missão francesa acontecer? A vinda da família real para o Brasil e a necessidade de impor aqui o aspecto cultural que eles tinham lá na Europa. Tanto é que a gente vê em livros e em filmes que as mulheres, os homens, eles usam aquelas roupas ainda de viludo, calor desgramado do Rio de Janeiro, e aquelas mulheres com aquelas saionas, quatro, cinco saias, uma por cima da outra, de viludo. E um povo, gente, que não tinha muito acesso à água, não tinha muito acesso ao banho. Então, vocês imaginem, D. João VI era o maior porcão da história. D. João VI, para tomar banho, os escravos tinham que colocar numa liteira, que Dona Maria obrigava. Isso é fofoca, tá? Pegava D. João, era uma madeira com uma rede, ele sentava ali com duas coxas de galinha, uma em cada bolso, levavam ele lá para onde hoje é o aterro do Flamengo e mergulhavam ele dentro da água. Então, quer dizer, o homem, além de tudo, ainda tomava banho de água salgada. Era complicado. Mas isso, assim, isso é uma fofoquinha que se faz do pobre do D. João, né? Mas deve ser verdade, sim, porque eu tiro pelo meu pai, que meu pai é espanhol, e como a minha mãe teve o maior problema para ensinar ele a tomar banho aqui no Brasil todo dia, porque, como é muito frio, eles não têm esse hábito. Eles fazem, eles chamam de aceio, né? Eles lavam as partes íntimas e o suave. O resto não precisa lavar, não, tá? Mas isso foi antigamente, né, gente? Hoje já mudou um pouquinho isso aí tudo. É isso. Não tinha banho... Ó, francês até hoje, gente. Eu vi, não estou falando para vocês que eu vi. O francês vai na padaria, compra o baguete, eles dão embrulha pão lá, eles colocam pedacinho de papel de como se fosse guardanapo e enfia debaixo do braço. Imagina. Aí, outra coisa, eles tomam banho pela manhã, igual a gente não. Aqui a gente toma banho de noite. e de noite, alguns, né? Ou de tarde. Lá eles só tomam banho de manhã e acabou. E aí vai. Bom, mas isso é fofoca. A missão francesa. Vou falar para vocês primeiro a fofoca da missão francesa. Todos eles eram do regime de Napoleão e perderam seus carros quando o Napoleão foi deposto. Então, o Joachim Le Breton, que foi o chefe da expedição, o que vai acontecer? Ele era ministro de Napoleão, ele tinha um cargo grande, um cargo bom, ele perde isso daí. Todos eles perderam seus carros. E aí, esse Joachim, ele era amigo do desembargador, do representante do Brasil, lá na corte de Napoleão. E aí, ele com o... Eu esqueci o nome do cara, porque para vocês não tem necessidade de nome, era Manuel de alguma coisa. Era como se ele fosse um chanceler do Brasil lá. E aí, ele conversa com esse Joachim e fala, ó, é Joachim, tem que fazer bico. E aí, eles entram, esse embaixador do Brasil lá, o desembargador, alguma coisa nesse sentido, mas para embaixador, né, gente? Que era um diplomata. Ele conversa e diz que o Dom João precisa de uma comissão de pessoas aqui ligadas a artes, porque ele quer implementar algumas coisas, algumas melhorias, e ele quer retratar o que acontece aqui no Brasil. E esse Joachim, ele reúne Nicolato Né, Jean-Baptiste de Bré, Auguste Grand-Jean de Montigny, ó, tive que aprender isso tudo com um amigo meu lá na França. E aí, eles fazem, eles vão formar essa equipe que vem pro Brasil. Eles vieram num veleiro americano, mas também demoraram quase três meses pra chegar aqui, e todos eles eram neoclassicistas. Vocês viram lá o neoclassicismo, e o principal artista do neoclassicismo foi o Davi, Jaculi Davi. E eles eram alunos, estudaram com o Davi. E todos eles também davam aula na França. Bom, aí, o que que vai acontecer? Esses caras vêm pro Brasil e organizam, quando eles chegam aqui, eles organizam a Escola Real das Ciências, Artes e Ofício. Então, essa Escola Real, ela vai agrupar tudo o que se refere a estudo, tá? Porque o Granjão de Montigny era arquiteto, Debré era engenheiro, e Nicolás Tuné era artista, só artista plástico mesmo. Mas o Debré, ele, que é a pessoa mais importante aí da expedição, que a gente vai ver mais daqui a pouco, o Debré, ele é engenheiro, mas ele sempre gostou de desenhar e de pintar. Então, por isso que aqui no Brasil ele vai ser praticamente só mesmo o artista plástico. Aí, vamos começar por aqueles que são mais simples. O Tuné, o Tuné, ele vai ficar só cinco anos aqui no Brasil, ele vai se aprimorar em fazer as paisagens brasileiras, ele fica cinco anos e faz trinta paisagens. A maioria dessas paisagens são paisagens brasileiras, paisagens do Rio de Janeiro. E por que ele se interessa tanto por paisagem? Porque quantas pessoas vinham para o Brasil, os aventureiros vinham para cá e voltavam lá para a Europa e contavam das coisas que eles vinham aqui. ah, lá tem muita árvore, lá tem muito pássaro, lá é muito colorido, lá faz muito calor. Eles se encantavam com isso daqui. Então, eles tinham a necessidade de ver para retratar. E aí, o Tuné vai... Ah, outra coisa, como eles vêm para, em função da família real, o objetivo deles, da família real, é que eles fizessem só o que eles queriam, que o D. João queria e a corte queria, que era fazer imagens, retratos da sociedade, da nobreza, que eles pintassem as paredes das casas, dos palácios, mas eles, lógico, claro, evidentemente, eles vieram para cá porque eles sabiam que aqui tinha uma paisagem legal, tinha muita árvore diferente, muita flor diferente, eles também queriam retratar isso daí. Então, do lado esquerdo da tela, a gente deu lá para a Carioca, em 1816, o Largo da Carioca hoje é praticamente o centro do Rio de Janeiro, e do outro lado, do lado direito, pista do Otero, Praia e Igreja da Glória. Essa igrejinha existe até os dias de hoje, para quem conhece o Rio de Janeiro, fica ali próximo, no final do Aterro do Flamengo, onde tem o monumento aos pracinhas, você já indo mais para o lado do... do Botafogo, Aterro do Flamengo para Botafogo, você vai ver, em cima tem um morro, que é esse morrinho que a gente está vendo aí, e essa igrejinha lá em cima, da Patrimônio Histórico Cultural Brasileiro. Bom, a obra mais importante de Tunê, então, gente, quem está escrevendo, coloca aí, por favor, Tunê, paisagista, a obra mais importante dele é o Morro de Santo Antônio. Por que que essa obra dele é uma das mais importantes? Porque foi a primeira vez que o Pão de Açúcar foi retratado. Olha lá para o fundo dessa obra. Estão vendo lá? Ainda não tem o teleférico, ainda não tem o bondinho do Pão de Açúcar, mas é o Pão de Açúcar. E vocês olharem para o lado esquerdo, vocês vão ver que ainda tem algumas caravelas aportando. E o mais interessante nesta obra, eu estou frisando ela porque ela ainda não caiu no Enem, é a cor que ele usa. Ele vai usar um amarelo terracota e ele usa isso daí para representar o país tropical que nós somos. Então, ele usa esse amarelo para fazer a representação do calor, do sol brilhante. e esse morro de Santo Antônio porque nesse morro ficava um convento de frades. Então, nós temos quatro fradezinhos aí do lado direito. Se fosse nos dias de hoje, eu falaria para vocês que esse frade que está meio abaixadinho e separado dos outros estava tirando uma selfie. Mas não faço nem ideia do que esse frade está fazendo aí. Rezando é que não é, mas que alguma coisa ele está observando com certeza. A vista, a vista é maravilhosa. É como se você estivesse vendo o Rio de Janeiro que só mesmo livro. Não tem mais como você ver essa vista porque isso aí agora está tudo tomado por prédios, edifícios. Bom, vamos passar para frente. Aí agora a gente vai conhecer Granjão de Montigny. O Granjão de Montigny ele era arquiteto, mas ele não teve muito o que fazer aqui no Brasil. Por quê? Porque em virtude das limitações de materiais e técnicas, ele não tinha como... E outra coisa, gente, mão de obra. Mão de obra que tinha que era índio que não queria trabalhar. O índio não se deixou ser escravizado e o índio queria viver solto na floresta. Aí ele tinha o quê? os negros. Negros que vieram, coitados, açoitados, sem perspectiva nenhuma de vida, foram trazidos a laço para cá, mas mesmo assim ainda era mão de obra que a gente tinha aqui. Então, ele ficou mais nas decorações, quando tinham datas comemorativas, chafariz, e o que ele fez de mais importante e que hoje não existe mais foi a Academia Real de Belas Artes que hoje só tem esse frontão que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, foi o que restou, demoliram tudo, hoje isso aí é o Jardim Botânico, é um lugar muito bonito e deixaram isso aí preservado porque faz parte da história. Então, ele fez, importante aqui, o edifício da Academia Real ou Academia Imperial de Belas Artes e ele fez também o que a gente está vendo do lado direito, que seria na época a Casa da Moeda, que hoje a Casa da França é Brasil, existe até hoje também. Aí a gente vai ver uma característica do barroco europeu que é a horizontalidade do prédio, do edifício. Lembrando que lá na Europa a gente já estava no neoclassicismo, no realismo, no romantismo, mas aqui no Brasil o barroco é tardio. Então, o barroco vai acontecer, vai começar, vai começar a aparecer, já no século XVIII, quando eu era na Europa, no século, entre o século XVIII e o século XIX, que lá na Europa já tinha acabado há muito tempo, tá? Então, na verdade, aqui é o século XIX, desculpa, século XIX vem a missão francesa e com isso aí vem o aprimoramento do barroco aqui no Brasil, tardio. Então, o nosso barroco, em função do Enem, vocês vão lembrar que é um barroco tardio, tá? E aí a gente vai passar para a parte mais importante da missão francesa, que é o Jean-Baptiste Debré. Jean, não é Jean, é Jean-Baptiste Debré. E o Debré, já falei para vocês, ele é neoclássico, estuda com o Jaco e Davi, ele veio para cá já velho, velho naquela época, então, velho mesmo, 60 e poucos anos, 62, por aí assim, e ele veio porque ele acabou de perder um filho dele de 19 anos. Claro, a fofoca, eles vieram, todos foram corridos mesmo, porque eram todos a favor de Napoleão, Napoleão estava preso, já estava lá na ilha de Elba, então, eles tinham que vir porque os dois primeiros, o Tuné e o Montigny, esses aí vieram corridos mesmo, vieram exilados. O Debré não, o Debré veio porque ele estava sofrendo depressão, porque ele tinha perdido o filho dele, aí ele vem para o Brasil. É o mais conhecido da missão francesa, anotem aí para vocês não esquecerem, por favor. Está muito rápido, vocês estão entendendo? Alguém coloca aí para mim, senão eu falo mais devagar, que vai ser meio impossível, mas eu vou tentar. Então, Jean-Baptiste Debré é o mais conhecido da missão francesa. Suas imagens documentavam a vida cotidiana do século XIX no Brasil, tá? Gente, meu marido está gritando ali, desculpa. O cotidiano da imagem, o cotidiano do... Ele perdeu o... Enfim, suas imagens documentavam a vida cotidiana do século XIX no Brasil. Só, gente, que tem uma coisa interessante aqui. ele foi contratado por D. João VI. Então, ele tinha que fazer o que D. João mandava. Mas, nas horas vagas, que eles chamam de horas mortas, o que ele fazia? Ele saía pelas ruas do Rio de Janeiro e ele gostava mais de desenhar e fazer aquarela, que era mais rápido. O que é aquarela? É uma tita, um pigmento que você dissolve com água e você... E passou, acabou, não tem mais como retocar. mas ele fazia o desenho e depois ele fazia essa pintura por cima. E ele só fazia essas coisas quando ele estava na hora vaga dele, quando ele estava, vamos supor, acabou o meu horário de trabalho, agora eu vou fazer o que eu gosto. Ele também foi muito famoso na corte de Napoleão Bonaparte. Ele fez quadros da família de Napoleão quase toda lá na França. Agora, eu também tenho dificuldade, Samuel. Não é fácil pintar com aquarela, não. No ano que vem eu vou fazer um curso. porque eu acho muito bonito. Eu acho até aquarela muito mais bonito do que quadro pintada de Itaúlio. Faz mais o meu estilo na realidade. Bom, voltando para Bebret. Famos na corte de Napoleão, só pintava nas horas vagas aqui no Brasil. Ele ficou 15 anos no Brasil. Ele ficou muito tempo aqui, ele gostou daqui e ele não tinha um porquê ir para a França, então ele ficou por aqui. ele foi professor da Academia Real de Belas Artes, ele e os outros dois também, o Tunê e o Montigny também. Todos, todos os três foram pintos, professores, até porque foram eles que criaram a Academia Real de Artes e Ofício aqui no Brasil. Ele fez uso principalmente de aquarelas, como eu já falei, e agora o mais importante para a gente saber do Debre, o que vai mover o nosso trabalho aqui para frente. Escreveu e ilustrou seu livro sobre o Brasil. Anotem aí, por favor. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Só que ele foi fazer isso lá em 1834, mais ou menos, quando ele volta para a França. Só que o livro dele chegou achando que ele ia fazer muito sucesso, mas ele acabou que não fez sucesso nenhum, vendeu poucos exemplares, porque o livro era muito triste, porque ele mostrava, a gente vai ver daqui a pouco, muitas coisas tristes aqui do Brasil. Então, esse livro vai ser dividido em três tomos. Vou falar para vocês que são tomos. Tomos são as partes que o nome que o editor dá para as partes diferenciadas de um determinado livro. e o livro dele tem três tomos, porque primeiro ele vai falar dos indígenas, depois ele vai falar dos colonos, que na realidade não são colonos, são dos negros, e o terceiro é que ele vai colocar paisagens do Brasil e a família real e a nobreza. Então, a parte mais importante desse livro de viagem pitoresca e histórica ao Brasil para nós, brasileiros, é o segundo tomo, que é onde a gente sabe tudo que aconteceu na corte no Brasil colônia e onde todas as imagens que eu vou mostrar para vocês provavelmente vocês já viram em algum livro de história. Aí está aqui embaixo, retratou nesse livro, os indígenas da sociedade da época da história brasileira, a sociedade na época da realidade foram os livros. Ele foi retratista da corte e nas horas mortas, que seriam as horas vagas, ele fazia a clarela para o seu livro. Bom, eu achei isso aqui muito legal para falar do primeiro tomo. Eu copiei lá do que o historiador colocou. Ele sabia que assistia a uma sociedade em transformação e uma sociedade que estava em construção, que era a sociedade brasileira. Debré recusava as concepções europeias sobre os indígenas. Eles achavam que os indígenas eram selvagens, o índio não era nem um bom selvagem, nem idealizado como o Janjá que foi, nem o nativo furioso devorador de portugueses, porque muita gente achava que, aliás, nós tínhamos indígenas canibais mesmo, tanto é que logo no começo quando o Brasil foi descoberto, o Freixardinha lá foi cumprido pelos indígenas. Mas essa ideia que até hoje a gente tem dos indígenas, que eles são selvagens, mansinhos ou só muito mal vim. Então, existe, e hoje em dia ainda levam a fama também de preguiçosos, coitados. O francês, que no caso o Jean-Jacques no caso do Hebreu, o francês destacou a corajosa e tinhosa resistência dos indígenas à brutalidade do colonizador. Então, por que os escravos vieram para o Brasil os negros? Porque os portugueses, eles não conseguiram domesticar os índios. Não, eu não quero isso e acabou. Vou embora para o meio da selva e acabou. Então, foram muito poucos os índios nessa época que ficaram na cidade. Aí nós vamos lá. Primeira obra do Debreu. Gente, isso é uma aquarela e olha que perfeição. Olha! Não, são os indígenas, os colonos, os colonos, que na realidade são os negros e a nobreza e a família real. Deixa eu voltar aqui para você ver. Primeiro, casta selvagem, que é o nome oficial, tá? Então, a primeira parte do livro é a casta selvagem, são os indígenas. Aí vamos lá. Aquarela, cactos, o Debreu andou pelo Brasil todo, tá, gente? Ele fez bastante viagem para fora do Rio, então ele viu, porque, por exemplo, essa região mais seca aí, provavelmente ele viu pela Bahia fora, tá? E olha a habilidade do índio, olha como ele vai caçar pássaros deitados no chão, com arco no pé e a flecha. Gente, modalidade para o quê? Para a Olimpíada. Isso aí, pelo amor, acho isso fantástico. Eu olho essa imagem, gente, como é que esses caras conseguiam isso? E acertar, né, a mira para acertar um pássaro nessa posição que ele está aí. Então, lembrando que isso é uma aquarela, tá? E é do primeiro tomo do livro dele. O chefe Kamakam, Kamakam seria uma atriba indígena da região mais ou menos de onde hoje é Campos, principalmente os Goitacadas, mas é aquela região dos lagos ali no Rio de Janeiro. Ele está se preparando para uma festa, então tem aí uma índia sentada, pintando as pernas dele, o outro oferecendo instrumentos, então ele vai retratar para nós, a gente só sabe que aconteceu esse tipo de coisa e que era assim porque a gente tem essas imagens. E o outro quadro, o quadro do lado direito, o sinal de retirada, provavelmente essa imagem ali se refere aos negros fugidos querendo montar um quilombo porque a gente vê um negro com o outro nas costas aqui no cantinho inferior, a gente vê uma negra fugindo com um filho nas costas e um índio atacando esse pessoal. Então, provavelmente são negros fugidos que querem ir para a aldeia e eles fazem bate e retirado. É lógico que essa imagem aí ele deve ter visto, ouvido e retratado e não que ele tenha vivido isso daí porque é impossível, hoje tudo bem, hoje dá para você fazer isso, mas naquela época isso aí seria meio impossível. Bom, caça aos botocudos, botocudos, vocês sabem, é outra etnia indígena, outra tribo indígena aqui do Brasil, acredito eu que os botocudos ficavam mais para a região do lado de São Paulo, não tenho certeza, e ali a gente vê um português, um polano português por causa das roupas, atacando uma tribo indígena. E do lado direito ele fez uma série de retratos, de índios, de várias etnias brasileiras, de várias tribos diferentes, eu coloquei só essa, mas tem muitos, cada um mais lindo do que a outra. e é através dessas imagens aí que a gente vai ter ideia de como era a indumentária do índio brasileiro. Aí a gente vai para o segundo tom, atividade do colono brasileiro. Só que ele descobre que o colono brasileiro, que os colonizadores que vieram de Portugal para cá, gente, a gente sabe que eram presos, eram gente que pedia esmola pelas ruas de Portugal. Então a gente sabe que a gente foi colonizado pela pior espécie de gente possível. Então era gente que lá, que era a escória da sociedade portuguesa, travou a minha fala? Voltou, Samuel? Estão ouvindo? Gente, sinalizem para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Voltou? Tá, ok. Então a gente sabe que, vou voltar lá para o que eu tinha falado antes, tá? A gente sabe que nós fomos colonizados pela escória que tinha em Portugal, de pessoas que eram pedintes, pessoas que não tinham emprego, que eram presos, esse povo que veio para cá. Então quem veio para cá para colonizar a gente era o que, não queria nada com nada lá, senão teria ficado lá, não teria vindo para cá. Então ele percebeu que os colonos brasileiros, eles eram preguiçosos, que eles não queriam saber de serviço. E que quem trabalhava aqui na realidade, quem pegava lá no duro, eram os negros. Então eu coloquei também essa passagem que eu achei muito legal. Foi nos corpos escravizados que Debreu viu a pedra fundamental, fundamental, aí tem, está quando eu não consigo ver o que está escrito atrás, os africanos, e que os africanos eram a sustentação econômica da colônia e a eles é dedicado o segundo tom, atividade do colono brasileiro. Então, gente, o colono, que na realidade era o escravo, que colocou a mão na massa, que veio aqui e que deu o seu sangue, que deu o seu suor, foi o negro. E esse pessoal, é que hoje a gente tinha que fazer reverência, porque o que a gente tem a gente ainda agradece a eles e não aos colonizadores portugueses. O Paulo me ouço ouvir falar isso, mas é o que eu penso, sabe? Acho que a gente tinha que, bem que acho que ele pensa por aí também, a gente tinha que fazer muita reverência ao negro. Bom, apesar do título, o Debreu reconhecia que, na verdade, os colonos brasileiros ou portugueses pouco trabalhavam, ativo eram os escravos. Tudo acende, pois, neste país, o escravo negro, na roça, ele rega no seu suor as plantações do agricultor na cidade, como esse antifalo, carregar pesados fatos, escreveu. Debreu se espanta que o negro seja considerado inferior quando é ele quem trabalha no Brasil. Então, para vocês prestar atenção que essa coisa, essa realidade dura e crua nossa, vem, desde o século XIX, tá, gente? Aí a gente vai ver, para mim, gente, eu comecei com essas duas cenas, eu vou falar primeiro da Debreu na pensão. Debreu mora numa pensão e ele retrata nessa aquarela, ele se autorretrata, tá, e ele faz, ele sozinho, bebendo e pensativo, porque ele teve depressão. Com tudo que ele via do regime escravocrata aqui do Brasil, da escravidão, do meio disso tudo, o que ele faz? Ele se autorretrata aí nessa tristeza toda. Então, isso aí é a verdade no recuo do que ele passou aqui no Brasil. Do outro lado, nós vemos o mercado da rua do Valandro. Valandro era o porto que tinha no Rio de Janeiro, hoje é o PIR do Porto Mauá. Assim, naquela época o trabalho não dignificava o homem. Até hoje, né, tem alguns trabalhos. A gente está vendo aí, estou falando isso que o Samuel fez essa convocação, gente, e a gente vê hoje os pobres dos garis que estão aí catando lixo, limpando o rumo e nós dentro de casa. Então, quer dizer, até hoje, e a gente fala que o gari, que nada, que gari não. Gari, para mim, é igual o médico que está se acabando na rua hospital, o gari está se acabando na rua. Então, para mim, a igualdade de ser humano é a mesma. E o mercado da rua do Valandro era o mercado de escravos. Então, a gente está vendo aí um bonachão sentado na cadeira, que é o dono do escravo, o cara que, o capataz que toma conta dos escravos, o homem que está em pé conversando com a criança seria o comerciante e eles aí, tudo magrelo, passando um perrengue danado para serem vendidos. Aí, por que o livro dele não vendeu na Europa? Por causa dessas cenas. Então, lá na Europa, o livro dele quase não vendeu nada porque eles não queriam ver esse tipo de cena, eles queriam ver a paisagem brasileira. Aí, ele vem para o Brasil, isso já no terceiro tomo, tá, gente? Já estou adiantando porque eu vou ter que correr por causa da hora. Ele vem para o Brasil e aqui também não quiseram o livro dele por causa da verdade no igru que estava estampado ali. O livro de Debré só foi editado, vendido, colocado, ovacionado nas prateleiras das bibliotecas aqui em 1940, para vocês terem ideia, tá? E eu estou falando aqui em 1834, então, quer dizer, uns 100 anos depois. Aí, ele escreve debaixo dessa imagem aí do mercado da... Ah, não, desculpa, Samuel, não foi você que falou, não, foi a Camila. Ele coloca bazar onde se vendem homens. É essa referência que ele faz ao mercado de negros no Brasil. Isso, para mim, é depreciativo para nós, sei para vocês, mas eu acho isso, assim, o fim, já pensou? Bazar, porque bazar em francês significa loja, onde se vendem homens, tá? Bom, vamos lá. Negro sendo castigado. Negro sendo castigado. o feitor, o negro, e isso foi muito usado também depois do período da ditadura, é o famoso pau de arara, tá? Lá atrás, gente, no fundo, você vê um negro preso numa árvore sendo açoitado por um próprio negro. Então, olha ao ponto que se chegou à miséria do negro africano aqui, dele mesmo, e se ele não açoitasse, quem ia apanhar era ele, então ele tinha que fazer. Agora, aqui nós vamos ver o castigo público. Geralmente, esses castigos eram aplicados ao negro que fugia das fazendas, para servir de exemplo dos outros, ou que roubavam, tá? Então, essa primeira imagem em cima do castigo público negro urbano. Negros, donos de negros, aqueles negros que conseguiam comprar a alforria deles, ou que eram alforreados por eles contarem a vontade do senhor, eles compravam os próprios negros e colocavam esses outros negros para fazer venda para eles, para fazer comércio. Então, essas mulheres, vocês estão vendo aí mais arrumadas, elas queriam ser igual a senhora delas, então por isso que elas estão mais arrumadas, sim, mas em compensação atrás tem o vendedor de fruta que deve ser o dono, que ela deve ser dona desse coleguinha aí, o coitado. Embaixo, os puxadores de carro, então, estrutura aquarela e a importância para nós histórica de tudo isso. Negra tatuada vendendo caju, essa negra já caiu no Enem, tá? Coloquei aqui só para fazer essa referência para vocês, eles perguntavam o que que significava, porque, que época que o Debrê, porque que o Debrê pintou, alguma coisa nesse sentido, não lembro direito mais não. E atividades variadas, então, aqui nós temos pessoas pedindo esmola para, provavelmente, para uma igreja, essa pessoa aí de azul, eles não pediam esmola para eles, eles pediam normalmente em nome de alguma igreja, principalmente se fossem negros, porque eles faziam as igrejas que só os negros podiam frequentar. E do lado, na imagem do lado direito, do lado esquerdo, nós temos os acendedores de lampiões, o negro, ele abaixa esse lampião e o que está com essa lata na cabeça, aí dentro tem óleo, a parte de cima é um punho, ele coloca o óleo porque as luzes das ruas eram com óleo de baleia que eles acendiam, tá? Ou que era o Zé, mas era mais comum o óleo de baleia. Bom, moedores de cana, vocês estão vendo que só quem trabalha é o negro, moedores de cana e construtores, então a gente está vendo, dois negros colocando a cana na moenga e dois negros do lado e do outro lado, eu acho fantástico, gente, porque para mim isso aí seria até uma brincadeira, né? Um abaixa, outro levanta, um abaixa, outro levanta para serrar a madeira para fazer as construções, então por isso que o barroco no Brasil ele é tardio, porque só quando eles conseguem, no Brasil a gente começa com a arte românica, tanto é que o nosso convento da Penhequi, que é de 1500, século XVI, ele ainda está dentro da arte românica, que a gente viu no segundo ano depois da arte greco-romana, mas é assim até hoje na roça, ah, que legal para moer cana, né? Ah, mas tem um botãozinho, gente, hoje para moer desse jeito só mesmo a título de figuração para ficar legal, vamos lá que nosso tempo está acabando. Terceiro tomo, história política e religiosa, é a corte e a sociedade, aí ele vai retratar uma família provavelmente nobre, porque tem três escravos, os filhos dos escravos comendo o que a sinhá dá para eles, a negra ali abanando, que deve estar um calor infernal e ela com esse monte de saia, que é aquela história da roupa, então seria o cotidiano de uma família normal e do lado direito, gente, é como viviam os nossos colonos e como eles se alimentavam mal, eles se fartavam de muita comida, imagina, porco, boi, galinha e depois eles faziam uma seta aqui, que é uma coisa muito tradicional na Europa, depois do almoço você deita, dorme para descansar e aí você vê um tocando, o outro deitado, esparramado no chão de qualquer jeito, então isso daí é o retrato do que foi a colonização nossa pelo branco, tá? E aí, essa, eu acho essa imagem fantástica, porque é uma loja de sapateiro, é um sapateiro ensinando, o sapateiro é negro, alforreado, ele já tem sua loja, a esposa dele está ali do lado esquerdo, a cortar a madeira, mas a cana também é assim, tá? Eu tinha um tio que tinha uma moenga, o nome disso é moenga, né? E ele fazia isso, mas era mais de atitude, de ilustração para a gente ver como que era. A madeira, sinceramente, eu nunca vi cortar desse jeito, não, eu gostaria, que eu acho que deve ser bem legal. Então, voltando aqui, a loja do sapateiro, é um negro que é dono da loja, a esposa dele está amamentando o filho ali atrás e ele está ensinando o ofício para mais três, só que o que que acontece? O pobrezinho aqui do lado esquerdo erra, e aí, o que que vai acontecer? Mão e palmatória. Gente, a palmatória, eu não cheguei a pegar essa época não, tá? Mas a minha mãe contava que quando ela estudava, quando eles erravam a tabuada, o professor perguntava a tabuada, eles erravam, a professora tinha palmatória e eles levavam palmadas na mão. Então, essa palmatória foi usada até mais ou menos metade do século XX nas escolas, para vocês terem ideia, tá? Então, o próprio negro açoitando a sua própria raça. Então, olha como é que é a miséria da raça humana, né? Que você acaba fazendo, aquilo que faz com você, você passa para o próximo e não deveria ser dessa maneira. Aí vem, agora, a família, eu coloquei só essas duas ilustrações, tem outras, mas fica muito difícil porque a resolução fica ruim. Então, eu peguei D. João VI, que foi uma das obras oficiais do Debré, né? Dentro da corte, e Dona Leopoldina. Olha, D. Pedro I, ele tinha razão de arrumar a dona Marquesa de Santo lá de diamante, porque olha que mulher mais feia, coitada. Ela tem uma deficiência no queixo, não sei, a papo. quer dizer, dizem que ela era muito boa para o povo brasileiro e que ela era muito ativista a favor de nós, do povo brasileiro, mas que ela era alguma doença de feia, coitadinha, ela era, né? Mas, então, isso é para vocês terem ideia, do lado esquerdo, uma tela pintada com tinta óleo, do lado direito, uma aquarela. É muito mais difícil, eu acho, eu pinto, eu pinto ao quadro um óleo, eu acho muito mais difícil fazer aquarela do que o óleo, porque o óleo, a tinta demora 15 dias para secar, você pode desmanchar e retocar. Aquarela, não, feita, está pronto, não dá para você retocar. Vamos lá, acabamos a parte da missão francesa e aí a gente vai para uma expedição russa que veio ao Brasil logo depois da expedição do... Deixa eu só apagar aqui para ver, gente. Depois estou ferrada que eu não vou saber voltar, mas tudo bem. Johan Moritz Rugenda, que não é Rugenda, que fala, é Rugenda, escreve Rugenda, mas ele é Rugenda. Então, Rugenda, ele também vai ser muito importante, ele ainda não caiu no Enem, atentem para isso. Ele veio como comentarista e desenhista da expedição de Landgolf. Landgolf era um conde que gostava muito, tinha muito dinheiro, então ele gostava de fazer essas expedições e ele veio amando do Pizarro da Rússia para ver as coisas aqui no Brasil. O Gendert, ele era alemão, ele esteve no Brasil de 1821 a 1825, ele também esteve no México, no Chile, na Argentina, na Bolívia e no Uruguai. Esse camarada, gente, ele percorreu no Brasil 16 mil quilômetros num longo de burro, para vocês terem ideia, tá? Ele documentou em aquarelas e desenhos a paisagem e costumes brasileiros. Enquanto esteve aqui, ele escreveu Viagem Pitoresca Através do Brasil. nesse livro fez registro da fauna e da flora brasileira. E aí o que aconteceu? Foi para Paris, chegou em Paris, editou o livro e vendeu muito. Por quê? Porque ele mostrou no livro o que o povo queria ver. Ele mostrou os africanos, mas olha a diferença. É um... Essa dança tem um nome que esqueci. João, não. Tem um nome específico que esqueci agora. Então, nas duas imagens, ele retrata as festividades que os negros faziam nas suas horas de lazer, no seu dia de folga. E isso aí o povo queria ver. Fora isso, olha que imagem bonita, isso aí também é uma aquarela, tá? Então, ele faz essa aquarela linda, majestosa, maravilhosa do que eram as nossas florestas, né? Que a gente, hoje em dia, tem muito pouco disso daí. E isso era o que o povo queria ver. E essa obra, gente, que vocês estão cansados de ver, Navio Negreiros, é de Rugendas, então, atentem para isso, Navio Negreiro, uma obra que tem tudo quanto é livro de história, e ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar como era o porão dos navios, é por isso que eles viam mal, eles comiam mal, tinham muita doença, pulga, carrapato, piolho, e Rugendas ainda retornou no Brasil em 1845 e no Rio de Janeiro participou das exposições de belas artes, realizadas pela Academia Imperial ou Academia Real de Belas Artes, tornando-se o artista preferido da família real, realizando retrato de seus integrantes. Mas por quê? Porque ele fazia obras do jeito que o povo queria ver, tá? E aí, gente, assim, eu vou parar a nossa gravação, assim acaba a nossa aula, tá? Então, encerrando a gravação aqui agora.